11 horas e 48 minutos e a gente começa a edição de hoje falando sobre segurança pública. Em Toledo, as forças de segurança se uniram em uma operação de permanência na região central. Comerciantes recebem orientações sobre os alertas em relação à criminalidade. Praça Willibarte, centro de Toledo. A presença de andarilhos e o aumento da criminalidade tem gerado insegurança. Danilo é dono de uma livraria na região. Conta que foi alvo de furtos e arruaças. Não foi a primeira vez que aconteceu conosco aqui. Nós estamos no centro da cidade e, consequentemente, no furacão desse problema nacional e até mundial. O problema é a sensação de insegurança que eles lhe trazem. Esse que é o grande problema. A queixa de moradores e comerciantes levou a Secretaria Municipal de Segurança Pública a lançar uma operação de policiamento mais ostensivo, com o apoio da Polícia Militar. Serão 30 dias em que equipes da PM e da Guarda Municipal vão se revezar para que a todo momento haja uma força de segurança presente aqui na praça. Nós fizemos um tratamento junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal e fazemos uma operação permanente aqui na Praça Municipal, Willibarte. De forma assim, temos equipes disponíveis, conversando com os comerciantes, com as pessoas que moram aqui na região, cadastrando elas e disponibilizando para elas o Toledo é mais seguro. De uma forma assim, temos uma agilidade maior, até mesmo um possível chamado e atendimento por eles. Recentemente, a Guarda fez uma ação de reintegração de posse no antigo Fórum de Toledo. Um espaço particular, que estava tomado por moradores de rua. Alguns, segundo a Secretaria de Segurança, teriam migrado para a Praça Willibarte. Nós temos oferecido toda uma infraestrutura pela parte do governo municipal, a Prefeitura Municipal, através da assistência social, da parte de direitos humanos, a questão da Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Segurança, tem oferecido aí todo um guarda-chuva de assistência a essas pessoas. Muitas delas, infelizmente, optam em ficar na rua. São moradores daqui mesmo da cidade de Toledo, mas que optam em ficar aqui. Alguns são flutuantes. E agora, nesse momento, eles optaram em ficar mais aqui na Praça Central. Comerciantes serão orientados a dar queixas em situações que envolverem crimes. Nós temos diversos indivíduos morando nas ruas aqui em Toledo, e apenas uma pequena parcela deles comete crimes. Então é importante que, quando esses crimes aconteçam, as autoridades sejam noticiadas, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal, que a gente seja avisado para que possa adotar as providências. Às vezes é um crime até menos grave, como o furto de um produto não tão caro, mas o crime está ali configurado. E nesse caso, é justamente nesse caso que a Polícia Militar pode adotar as providências, pode realizar a prisão dos indivíduos em encaminhamento. Mais segurança. É o que todos esperam. Isso nós temos que resolver sim, até porque é um problema da Prefeitura. Tem que respeitar a lei? Vamos respeitar. Evidentemente, sempre com cuidado, mas nós também queremos que nos dão o respeito também. Porque você nunca sabe o que eles podem fazer, né? Se de repente eles estão armados, estão com droga, não sei, né? Esse é o problema, né? Daí com a Polícia aí a gente tem mais segurança, né? Então, vamos lá.